Estamos de volta hoje fazendo uma costelinha de porco maravilhosa que a gente comprou lá no Super Bom, com três lojas em Bauru, Araruna, São Geraldo e Camelhas. Vamos correr para o nosso lobo? Vamos lá então. Tirar aqui o papel alumínio, deixar mais um pouquinho. Ele cozinhou por causa do papel, agora você vai deixar dourar até aí? Isso, tá? Bacana. Olha que lindo. Dependendo do seu forno, mais 20 minutos ou mais 30 minutos. Vai controlando. Daqui a pouco a gente vem tirar. Tá, então enquanto ele fica mais 30 minutos para dourar aqui, Marcão, vamos ali fazer a banana, que pode ser da terra ou não, né, Bê? Nós vamos usar uma nanica, uma banana nanica. Lembrando que nosso programa vai ao ar todo dia às 11h30 da manhã, 6h30 da tarde, receita tudo bonitinho, explicadinho, passo a passo no www.videotvshop.com e no de... No de amantini.com.br. Claro. Você pode cortar a rodela, você pode cortar diagonal. Assim fica mais bonitinho. É, como você quiser. Vai depender do seu humor do dia. Simples assim, não pode estar muito madura. E nós vamos rapidinho no azeite. Pode tirar a pontinha. Acabo nem usando essa... Não gosto da ponta. Nenhuma das pontas eu acabo usando para ficar mais fácil a apresentação. Vai durar no azeite? No azeite. Rapidinho. Olha que acompanhamento fantástico, hein? Muito bom. Pode tirar essas coisas daqui? Deve. Não vai no açúcar nada, só no azeite? Só no azeite. Maravilha. Você pode fazer isso com figo, pode fazer com pêssego. Figo eu acho que é perfeito. Aí você cortaria ele ao meio? Ao meio e coloca no azeite. Tá. E a pera também com fatias, né? Também. Isso aqui, pode tirar. Pode, posso comer? Rapidamente. Vamos tirar. Tem que ser uma frigideira que o teflon esteja bom, senão ela vai grudar. Viu? A banana quase marrenta, de tão verdinha que você tem. Exatamente. Ó, foi bom provar, né? Quase marrenta. Por isso que eu falei, não vale a pena fazer com a banana madura, porque ela vai abrir. Vai virar doce de banana. Vai virar doce de banana. E não vai ficar legal. A gente quer que fique crocante, mas que é que continue banana ainda. É. Por isso que eu falo que a banana da terra é melhor, porque ela é mais firme, tá? Então, ó, vira aí. Essa daqui já tava douradinha. Uma coisa que a gente deve sempre investir em casa são as panelas. Nem me diga, Denise. Acabou o teflon, compra outra. Panelas boas. Não é? Talheres, né? Também. Mas panela, panela de fundo grosso, de pedra, de ferro, de barro. Eu acho que é essencial. Denise trouxe uma panela pra mim de São Paulo, que é o ouro. Hã? Já fiz tanta coisa ali, Denise? Já fiz yakisoba, já fritei picanha ali, já fiz de um tudo ali, viu? Acho que você deve investir em panela. E cuidando bem, ela vai longe. É. Tem que tomar muito cuidado pra não passar... Olha que linda que tá ficando. Bucha de aço no teflon, né, Denise? É. Essa do meio você não virou ainda, tadinha. Virei. Opa. Opa. Olha que rapidinho. É rápido. Muito bem. Desligamos. Nossa banana está pronta. Não precisa... O azeite aí é azeite de oliva ou extra virgem? Azeite, azeite. Sem ser extra virgem? Sem ser extra virgem, porque o extra virgem ele vai saturar muito rápido. Tá. E aí... Não precisa nem pôr no papelzinho. Não, não precisa. É interessante que fique esse azeitinho. Essa panela tá... Pode tirar ela daqui? Por favor. Aqui ficou... A gente, agora que eu vou ficar fora aqui, ó. A gradinha. Bom, podemos tirar a nossa costela do forno. E montar o nosso prato. Uau! Chegou aquela hora triste agora. Depois de 30 minutos, dá uma olhada nisso. É ouro puro. Olha que maravilha. Essa cervejinha. Ficou um caramelo de cerveja com mascarro. Precisa jogar um pouquinho em cima pra ficar mais... Vamos. Na hora de montar o prato, a gente joga. Bom, agora a gente vai montar o prato. E aquela hora triste, terrível, que todo mundo diz que gostaria de estar no meu lugar aqui. Olha só. Que coisa mais linda. Olha aquele pedaço pequenininho ali. Tudo bem, mas você quer fazer o prato, né? Eu fiquei de olho naquele pequenininho ali, ó. Depois sei. Depois eu pego. Olha a calda que fica, gente. Essa coisa grossinha é por conta do açúcar, né, Dê? É o açúcar, a cerveja e o óleo da própria costela, né? Nossa, ficou bastante óleo aí. Porque você pôs pouquinho. É o óleo da costela mesmo. Que coisa linda. Eu vou deixar você fazer a imagem, Marcão, mas rapidamente, por favor, porque minhas papilas degustativas estão gritando. Olha que bonita. Ela botou um tomilhozinho ali pra decorar, né, Dê? É sempre bom, né? É, um verdinho, né? Muito bem. E a nossa costela suína com cerveja preta e mascavo está pronta. Onde que encontra a receita mesmo, Dê? Agora chegou a sua vez de falar. Você encontra a receita no www.tvshop.com, redetvshop.com, no deamantini.com.br, no blog. Você pode pedir no Facebook que eu passo pra você. Não tem como errar. E aqui, diariamente, às 11h30 e às 6h30 da tarde. Covardia. É uma covardia. É muito bom. Pode fazer pra sua família, pros seus amigos. Muito fácil de fazer. Uma covardia, ó. Deixa eu dar um depoimento aqui, ó. Primeiro, ó, Marcos, a carne macia, tá vendo? E se você não temperar bem, não fizer bem a carne suína, ela fica com aquele gostinho, né? Aquele gostinho da ração do porco. Nada. Aqui não. Da onde você tirou isso? Ah, fica igual galinha. Eu tenho, eu não gosto. Já comi um monte de carne de porco que... Assada, beleza. Mas ao forno, se ela não tiver bem, o tempero bem, tá bem gostoso o saborzinho da açúcar mascavo. Da canela. E a raspinha do limão. Da laranja. Você consegue identificar todos os sabores. Gente, lembrando que todos esses ingredientes foram comprados no Superbom, supermercado que tem um nome que merece. Quais são as lojas, você lembra, Dê? Que eu vou comer lá. No Araruna, São Geraldo e no Camelhas. Está fantástica a loja do Camelhas. Bom, foi um prazer mostrar essa receita pra vocês. E aqui super feliz, comemorando um ano de programa. Um ano. Um ano, tudo de bom. Não é bom demais? Estar ao seu lado há um ano é um presente pra mim? Muito bom. De toda essa equipe, né? De todos vocês. Gente, muito obrigada. A TV Shop Gourmet volta a qualquer momento. Sempre às 11h30 da manhã, 6h30 da tarde. E se você quiser ver o passo a passo no www.redotvshop.com, está lá. Todas as receitas estão lá. Tanto escritas como esse vídeo que você acabou de assistir. Muito obrigada. Obrigada, minha querida. Até mais. Até mais. Tchau.